Nos mistérios da fé, a primeira coisa que os senhores, as senhoras, nós temos que aprender é que a fé, ela não duvida, a fé, ela não tem dúvidas. A exemplo de José, mesmo sendo rejeitado pelos irmãos, mesmo sendo lançado no poço, mesmo sendo vendido como escravo, mesmo indo parar na prisão, mesmo sendo esquecido por todos, mesmo passando treze anos e só a situação se agravando, ele duvidou? Ele duvidou, blasfemou, renegou, culpou a Deus? Não, em nenhum momento, pelo contrário, a fé, ela não duvida. O Senhor Jesus disse que o tamanho da nossa fé não importa, ela pode ser pequena como um grão de mostarda, pode ser pequeníssima, mas o segredo da fé não está no seu tamanho, mas sim na sua qualidade. E a fé que agrada a Deus, a fé viva, a fé revelada, a fé consciente, ela não duvida jamais, mas pelo contrário, ao invés de duvidar, o que é que ela faz? Ela tem uma certeza absoluta, a fé, ela faz você ter uma certeza, uma convicção absoluta. Não, Deus é comigo. E por que Deus é comigo? Porque eu sou com Ele. Deus vai cumprir com as suas promessas na minha vida, mas como que você pode ter essa certeza absoluta? Porque eu estou cumprindo com os seus mandamentos. Deus vai me realizar, mas como você pode ter essa certeza? Porque eu tenho prazer em glorificá-lo. Eu quero agradá-lo, eu quero obedecê-lo. Então veja, o texto bíblico, diz o texto em Tiago, Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor, leia, por favor, em voz alta, alguma coisa. Não tem como você alcançar de Deus alguma coisa se você ora crer, ora não crer. Se a sua fé está contaminada pela dúvida, segundo o texto sagrado, você é inconstante, você é indefinido. E nisso, você vai e vem. Quer dizer, ora você está bem, ora você está mal. Ora você diz crer, ora você diz não crer. E isso lhe tira o direito de receber alguma coisa do Senhor. Deus quer dar alguma coisa ou todas as coisas? Mas porque há pessoas que nem algumas coisas alcançam. por causa da fé que está contaminada pela dúvida. Pela dúvida. Aí com a sua Bíblia em mãos, no livro de Gênesis, no capítulo 42, diz o texto sagrado, afirma o texto sagrado, sobre o que aconteceu com José e seus irmãos, depois de 20 anos. Imagine só duas décadas se passaram. Mas aquele sonho não morreu. O sonho de José não se tornou realidade quando ele se tornou governador. O sonho que Deus deu para José se tornou realidade quando seus irmãos se prostraram diante dele. Porque isso foi o que Deus lhe havia revelado. José no versículo 8, do capítulo 42, do livro de Gênesis. Eu posso ler? Você que tem a Bíblia, acompanhe. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. O que é mais fácil? Dez pessoas reconhecerem a um, ou um reconhecer a dez? Dez reconhecer a um. Mas, neste caso, não puderam reconhecê-lo. Os irmãos de José não o reconheceram. Porque o sonho de Deus, quando se torna uma realidade em nós, nós somos transformados. Há uma transformação. José passou por esse processo de transformação. Por isso, tudo cooperou para o bem de José. Porque ele amava o Senhor, em nenhum momento guardou, nutriu no seu coração, ressentimentos. Ou desejo de vingança. Ou orgulho, ou autossuficiência. Quando assumiu o cargo mais alto no Egito, não havia mais nenhum homem com mais autoridade que José. Só o próprio rei, o faraó. Mas, ainda assim, José, assumindo essa posição, não procurou vingar-se. Não fez justiça com as suas próprias mãos. Mas esperou, confiou. Manteve-se na obediência. E Deus realizou todos os seus sonhos. Primeiro o sonho dele. E, consequentemente, também os sonhos de José. De se casar, ter família. De ter, no caso, seus pais. No caso, o pai e os irmãos ali com ele. Tudo se tornou uma realidade. Porque ele teve a coragem de assumir a fé e não duvidar. Mesmo diante das adversidades. A fé consciente não nos permite dar atenção ao que vemos, ao que ouvimos, ao que sentimos. A fé consciente não nos permite dar atenção que os outros pensam, acham ou creem. A fé consciente nos faz ter uma certeza absoluta e ignorar os nossos sentimentos. Ignorar as circunstâncias. Ainda que sejam todas elas contrárias ao nosso bem-estar. Ainda que sejam todas elas adversas à nossa fé. Deus transformou José. Essa transformação só acontece quando você recebe o Espírito de Deus. Amém.